Pensando no lado social, uma escola particular de Nova Friburgo começou a realizar uma Olimpíada interna. O principal objetivo é arrecadar doações para o Laje, o Lar Abrigo Amor a Jesus. Essa não é a primeira vez que a instituição de ensino realiza ações voltadas para a solidariedade. Em anos de Olimpíada, escolas e mais escolas em todo o Brasil realizam eventos internos voltados para o tema. Nesta escola de Nova Friburgo não é diferente. Dezenas de alunos participam todos os anos das Olimpíadas internas. A questão do esporte é extremamente social, que muitas vezes aquele garoto, aquela menina que é muito tímida, muito acanhada, acaba se soltando para essas atividades. Acaba aprendendo muitas vezes, até segue caminho como atleta. Mas nessa escola o evento tem um cunho solidário. Durante toda a Olimpíada, alimentos e mantimentos serão arrecadados e serão levados para o Laje, o Lar Abrigo Amor a Jesus. O importante é a solidariedade entre eles, a competição sem aquela coisa de achar que é o melhor. O importante é eles estarem sempre motivados para a prática de algum esporte. As crianças que participam do evento são incentivadas a todo momento a participar de outros esportes durante toda a vida, como é o caso desta aluna. É muito bom, né? Até porque eu amo esporte, adoro essas coisas. Você deu a gostar do esporte nas Olimpíadas ou não? Sim, com certeza. Se põe em respeito ao esporte, os alunos adoram e a aluna é extremamente importante para eles, para a saúde deles. Eles esperam isso o ano inteiro, o ano inteiro esperando para as Olimpíadas. E esse é esse clima aí que você está vendo. Vale a pena, né? Vale a pena, vale a pena.